Oi meu bem, hoje nós vamos jogar várias coisas nesse microfone pra ver qual som faz, hoje eu trouxe ele todo protegidinho porque eu não sou maluca, esse negócio foi caro, agora vamos começar a jogar os negócios, eu selecionei uma lista de coisas incríveis pra jogar aqui, vou começar das que são menos estrondosas até as mais estrondosas, tá? Espero que vocês gostem, eu vou começar com o conta-gotas conta-gotas, conta-gotas você vai dar conta, 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 conta clique, 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 clique agora vamos jogar aqui vamos jogar aqui isso não conta gotas é mais água, na verdade então eu acho que deve ter feito barulhinho de água chuvinha, 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 chuvinha chuvinha chuvinha, chuvinha chuvinha, 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 chuvinha chuvinha em mito te السipho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que tá bom, né? Vou ter que usar a mão. Eu não queria. Vamos lá. 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 Eu tenho também um creminho. E, gente, eu não vou trocar o plástico não, tá? Vai ser tudo em cima do outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Agora vamos para a espuminha. O melhor barulho que é o da espuma caindo não deu certo. Agora nós vamos mexer aqui. Se inscreva no canal. Oi gente, eu tava com muito medo do meu microfone quebrar, então eu preferi tirar tudo culpa desse slime. E aí, eu vou fazer isso. Tiki, 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 tiki. Tiki-liki, tiki-liki, tiki-liki Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki Sendo sincero, nem sei se o microfone tá pegando Eu espero que sim, mas eu ainda tenho alguns gatilhos Eu tenho aqui essa escovinha Que dá pra eu passar pra dar um grau também, né, então Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki-tiki Taki-taki 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 E não tem como eu fazer um vídeo de gatilhos no microfone sem unhas, unhas, unhas unhas Ó, deixei até combinando com o cenário viu Taki-taki 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado mesmo esse vídeo tendo sido um pouco desastroso. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu te desejo uma boa noite, um bom descanso. Fica bem e se cuida, tá? Tenta... 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 Tchau, tchau